Ok, vou dar início a um dos meus maiores e mais exclusivos unboxings que alguma vez fiz. Não sei se isto pode se chamar um unboxing. Vamos lá! Bem, como vocês sabem, o meu canal não é apenas só tecnologia, embora seja um bocadinho mais centrado nesse aspecto. Eu gosto muito de fazer vlogs, gosto muito de andar de moto com os amigos, gosto até de ir de track day. Acho que foi um bocadinho isso que a Toyota viu. E lançou-me um desafio para fazer um vlog do lançamento do novo Supra 2019. E esta é a minha opinião dele. Giro pá! Para casos assim, quando eu estava a ver as imagens não me convencia, mas ao vivo, bora lá! E vamos começar aqui pelo design e há logo aqui muita coisa que há para dizer aqui do carro. Mas é daquelas coisas que só ao vivo é que vocês veem que o carro é agressivo. Todas as imagens que eu vi até à data, estando aqui ao pé do carro, é compacto. Se vocês virem assim a aproximar assim no retrovisor, vão querer se desviar. A traseira do carro que eu acho super sexy, mas já vamos a essa parte, quero só falar aqui duas coisas. Ok, vocês estão a ver aqui estas entradas fictícias. É uma aqui, outra aqui, não está aqui a fazer nada. Só que esta já é funcional, já leva ar para o motor e depois estas entradas aqui em cada lado da porta. São fictícias agora, estão aqui mais por estética, embora deem assim um ar assim agressivo. Mas para o campeonato GT4, elas depois vão ser funcionais e eles fizeram já a pensar nisso. Será que também já é a pensar assim em alguns tunings? Ok, vocês estão ali a ver a versão anterior de há 17 anos. Eu já vou falar um bocadinho dela. A parte da frente é agressiva. Parece sair da banda desenhada da manga. É japónico. Pronto. Nesta traseira. Mima agressiva. O pedigree super. Escapes gigantes e ligados. Passo aí agora as imagens. Bem, a parte de baixo até parece ainda mais giro. As luzes no voeiro e a luz de baixo atrás está aqui embutido nesta parte, que é claramente Fórmula 1, o que eu acho que é bastante bonito. Mais, mais. Pneus 255, janto 19 à frente. 275, janto 19 atrás. Está bem, interior. Não, interior ainda não. Ok, ok. Aqui está a magia toda. Motor 3000 cilindrada. Do 340 cv. Os 500 Nm de binário. Do 0 a 100 em 4.3 segundos. Mas, o que é que isso quer dizer em termos de condução? E em termos de som? Som! Margem sul! Ok, estava a tentar recriar aquela épica cena de Megan Fox nos Transformers. Eu sei, sei. Eu sei. Paguem esta imagem. E este é o som aqui deste menino. Pode desligar. Calminho. Modo eco. Este já é o modo de suporte. E este é o modo de suporte. E este é o modo de suporte. Vocês sabem qual é o meu ponto de vista nestes assuntos. Mas este só é... Está bem. Vamos lá para dentro. Ok. Por momentos pensei que estava a entrar aqui num BMW. Não. Há grandes aqui semelhanças realmente ao que vocês esperam tipo ao entrar num cockpit do BMW. Principalmente aqui a parte da consola central. Este mostrador aqui à frente até parece-me o próprio sistema operativo. Mas acho que é aí que as aparências depois acabam todas. Porque de resto, assentos, aqui depois o volante, as patilhas. Gostava que fossem meias horas. E a parte aqui de mostrador central é pá, são autênticas heranças aqui dos japónicos. Então a parte aqui da rotação aqui dos motores é o maior ênfase aqui neste mostrador. Está ali depois um bocadinho ali os quilómetros de horas que às vezes andam, mas isso não interessa para o lado nenhum. Mas como é que é andar num carro que ainda não tem matrícula? Vamos improvisar. Em termos aqui de estar a conduzir este carro e a sensação que ele me traz. O carro não foi matriculado a tempo para nós podermos testar aí fora. É muita pena. Mas tendo em conta que tem uma distribuição de peso de 50 a 50. Ou seja, 50% do peso à frente e 50% do peso atrás. Com 340 cv, 0-100, 4.3 segundos. Deve ser um carro que vai pôr um sorriso enorme da orelha a orelha. Mas não me deixe de trazer para aqui a BMW outra vez para o barulho. Mas não é aquilo que vocês estão a pensar. Porque toda a parte da suspensão, a chassi, a rigidez de chassi por este não ser descapitável e a caixa de 8 velocidades foi tudo afinado pela Toyota exclusivamente para este carro. Ou seja, há uma grande diferença de certeza absoluta para o Z4 com esta motorização. Sendo ele depois descapitável e também não tendo esta aerodinâmica que não vai trazer se calhar a mesma sensação de estarem a conduzir este carro. O volante não sou grande fã. Não tem aquele toque assim especial que um carro destes acho que devia ter. De resto, apá, sinto que estou aqui numa coisa que quando eu sair do carro, apá, quero olhar para trás. Chavinha, é isto. Acho que consegui fazer melhor a Toyota. Assim um shurikana, assim, uma coisa assim tipo que brilhasse e que... Pronto, está bem. Bora, deixa-vos a outra coisa. Agora, eu acho super interessante e deixei esta parte para o fim de a Toyota ter ali a espreitar a quarta geração do Supra que deixou de ser fabricado há 17 anos atrás e tem mais de 20 anos. E foi realmente esse motor que tornou aquele carro épico e agora um carro que valoriza se vocês forem tentar comprar em segunda mão. Facilmente vocês encontram vídeos deste carro para aí quase com 2 mil cavalos. Mas conseguia-se facilmente, sem grandes ajustes, obviamente esforçar muito o motor, chegar aos 800 cavalos, uma coisa gigante. Mas depois eu acho que sinceramente aquilo era só para andar depois em frente. Se eu alguma vez tivesse uma coisa dessas, ficava contente com 500. Pronto, para ter um carro brincalhão e traseirante. Agora, sendo eu mais virado para tecnologias, o novo Supra é engraçado. Embora eu tenha preferências assim agora de carros elétricos. Mas vou deixar aqui uma questão assim no ar. Será que este Supra daqui a 15, 20 anos vai valorizar o mesmo ali que a versão 4 que está ali a espreitar? Está bem. Pronto, este foi o meu vídeo. Espero que tenham gostado. E a minha opinião aqui da estreia aqui do Supra em Portugal. Vá, tchau! Não, só uma curiosidade. Agora, antes de me ir embora, vocês sabem que ontem que fui vendido o Supra que estava no Fast and the Furious, no primeiro. 185 mil dólares. Pois é, é para mostrar o quão épico e a dificuldade que este novo Supra tem pela frente. 208 mil dólares. Perdeuple de despatidão no Brasil em Portugal. Vamos lá até com que as ruas ярfab Operações, então... Os At lubricantes...